Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então a nova atualização do Pipa Combate. Agora a gente tá com fases em 3D também. Cara, eu comecei a jogar pra testar e eu tô saindo muito bem e eu resolvi começar a gravar a partir dessa jogatina aqui mesmo. Eu peguei o Pipa do Jesus ali pra ver se dava sorte e o negócio tá dando sorte, meu. Eu já tô com 7 cortes, só que eu não aparei ninguém ainda, né? Consegui só parar um, mas não contou que eu já tinha cortado ele. Se eu andar na mão, a porrada vai cantar. Vamos tentar descer no retão aqui. Opa, mais um. Ai, vira pro outro lado, meu filho. Aê, vai, 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 vai. Ó, só puxar. Vai, cagão. Ah, tô muito perto. Vamos descarregar mais. Ah, me cortaram. Pô, já tinha pegado 6. Eu tava indo super bem. Mas vamos escolher outra fase aqui. Que eu não tinha visto ainda. Eu vou escolher essa daqui. Ah, essa daqui eu também não tinha visto. Agora, ó, todo o cenário tá meio 3D. E quando começa a jogatina, ele faz um círculo, né? No seu pipa pra você saber qual que é o seu. Vamos dar um puxão aqui. Pô, era pra ter cortado esse, hein? Aê, beleza. Cortamos um. Opa, pro outro lado. Aê. Ah, me cortaram de novo. Caramba, meu. Vamos ver se a gente consegue. Ai, minha parou ainda, moleque. Vamos pegar. Opa. O Rick não dá pra tirar as propagandas. Se desse pra apagar o aplicativo pra tirar a propaganda. Mas eu não descobri ainda. Onde faz pra tirar, né? Essas propagandas. Vamos pegar aqui. A noite. Bora lá. Vamos ver como a gente se sai aqui. Opa, já pegaram. Esse cara aqui já era. Esse aqui já não deu graça. Aparei um? Não, só picotei. Vamos ir indo pra cá e dar um puxão. Vamos descer no retão pra ele se dar. Aê, moleque. Já foi logo dois. Beleza. Tentar descer no retão aqui de novo. Ah, me cortaram. Tira a mão, tira a mão. Pô, não deu. Vamos escolher outro pipa aqui. Esse do Jesus aqui já... Já fiz uma quantidade boa. Vamos tentar escolher outro. Vamos ver aqui. Ó, tem o 48 que é do Andy Bird. E eu vou pegar aqui cola de madeira, não. Vou pegar... Mano, será o de caldo de cana? Como assim? Vamos ver. Pode vir de ferro. Vamos ver esse daqui. Eu vou pegar o parque, não. O parque já foi. Vamos ver a praia. O parque já ficou top, hein? O jogo tá ficando bacana pra caramba o Pipa Combate. E dá pra jogar online, né? Eu não testei o online ainda. Mas eu vi que desde a versão anterior já tinha entrado essa opção, né? Do modo online. O que acontece mesmo agora, rapaz? Mudando uma dibicada aqui. Opa! Vamos pro outro lado, que aqui tá perigoso. Daquela rodadinha marota. Ah! Me cortaram de novo, meu! Caramba! Não consegui. Não consegui me dar bem. Vamos mais uma vez, que essa aqui não teve graça. Vamos lá. Ah, droga! Tava sem força, meu Pipa, meu. Na verdade, o cenário não é 3D. Ele só é desenhado, né? Em poligonal. Mas não é que ele tá em 3D. Eu pensei que ele tava realmente em 3D. É só simulando, né? O jeito da imagem em si. Vamos dar uma dibicada aqui. Tentar descendo retão aqui. Vamos ver. Beleza. Pegamos um. E vou pro outro lado. Aê. Vamos lá, vamos lá. Ah, não deu. Vamos descarregar aqui, então. Vamos bem lá atrás. Ai, cagão! Pra ver se a gente consegue fazer um Pipa pegar força. E a gente pegar esses vacilão que tão aqui na frente. Vamos lá dar um puxão aqui, ó. Ah, moleque! Já foi 3, hein? Vamos tentar parar um aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Ah, não vai. Não vai dar tempo. Opa, vamos descarregar aqui. Vamos lá pra trás. Subiu mais 3, hein? Subiu. Opa! Peguei mais um. Bora, Mariba! Beleza. Vamos aqui por cima. Tentar pegar esse aqui. Ao subir, subir. Aê, moleque! 5. Tamo indo bem, hein? Aquela descarregada marota. Vamos subir, fazer o Pipa pegar força. Ah, droga! Pô, galera. Isso foi um pouquinho, então, do Pipa Combate. A nova versão aí que saiu, atualizou dia 20, né? Dia 20 de agosto. E ficou bem bacana, melhorou bastante a questão do gráfico das telas. Agora entrou quase à noite no cemitério. Entrou a favela aqui que ficou mais bonitinha. Então, realmente, os caras estão dando uma caprichada aí no game. Então, vamos esperar pra ver se eles colocam a parte do Pipa melhorando um pouquinho mais que ainda tá com um pouco de dificuldade, né? Que os Pipas desbicarem direito e tal. Pensei que eles tinham melhorado. Mas o jogo é bacana. Vale a pena aí. Tá tocando, eu quero ver se me enfrentar. Porra, porra, porra.